No TSE de Mindelo, no Tabaitê Porto Novo, que recebeu um concerto para a Mercadia Nacional de Morna, 13 de dezembro, e também a abertura de escala municipal de música. A Autarquia tem nesse projeto parceria de músicos João Santos, que tem cinco anos de desenvolver um projeto de ensino de música no Porto Novo, com mais de cem alunos. O projeto de ensino de música no Porto Novo existe há cinco anos. Foi uma ideia que partiu do músico portonovense João Santos, com o intuito de partilhar os seus mais de 15 anos de experiência. Me propôs abrir uma escola para partilhar o que me tem vindo aprender durante largos anos, já tem mais de 15 anos que me tem vindo de música, tocar alguns instrumentos, e surgiu-me sempre alguma pessoa que me diga, eu nem vou dizer que coisa lá, eu nem estou. Cajura também do professor Daniela, que comecei a escola, comecei a temperar mais ele, e lá dizer porque não, isso não, o que me prendeu ao longo deste tempo. E até hoje, até o dever de só criar. A iniciativa Como Aprender a Tocar Violão do Zero, abranja todas as idades e tem dado oportunidade a várias pessoas que sempre quiseram aprender. Comecei a começar em novembro de 2022. Há-me tinha algumas experiências, assim, que me aprendi a fazer um jacordo na casa, mas me tinha necessidade de aperfeiçoar, e ainda me tenho necessidade de aperfeiçoar, me creio que cada vez bato aprender, bato evoluir, e aprender mais, mais e mais na música, e estou bem interlaçado no mundo da música. E essa experiência na escola, tido-se aí bastante positivo. Para aprender, não tem que ter uma idade estabelecida para aprender. A gente aprende de menino, jovens, até que as mães e idosos também têm que aprender. E, maior das vezes, a gente quer dizer, tem gente que dizer, não, me dá bem que eu tenho aquele dom para tocar. Vou não precisar do dom para tocar, vou precisar do dom de vida, do dom de vida e Deus que está dele. Um sonho, e não realiza, que minha sorte realiza. Bom, e me disto sempre música, e muito ama, muito adoro a música, principalmente música tradicional de Cabo Verde. Quando eu iniciai, a primeira vez, eu não pude, mas eu estava na aula, estou com o horário que estava com um bocote, e não estava com o horário, e eu me iniciai, mas eu não desisti. João Santos conta-nos que quer continuar com as aulas, mas que agora pretende alargar para outros instrumentos. Esse projeto começou há mais ou menos 5 anos. Tive que parar logo o primeiro ano, tive que ausentar de Porto Novo. Então há 3 anos, 3 anos, não retomar essa atividade, não era começar com o curso de como tocar violão do zero, e junto com o teclado. E hoje a ideia é abranger mais instrumentos, como baixo, que vai aqui, violino e outros instrumentos da sopro. A banda da Escola de Música cantou, tocou e encantou os presentes na atividade realizada no passado sábado, não só para assinalar o Dia Nacional da Morna, mas também para marcar oficialmente a criação da Escola Municipal de Música no Porto Novo. A Escola Municipal é um projeto que a Câmara tem já de azar, já tem alguns anos também que se contactam para fazer esse projeto, e desde então tem vindo ideia de organizar tudo enquanto, por um modo de ser uma coisa bem para ficar, por um modo de ser uma coisa sobre passagem, e hoje tem marcar uma abertura oficial, oficial da escola, embora que não te espera alguns, mas outro instrumento para lhe alargar, em vez de só de violão e teclado, para lhe alargar, tem também canto e solfecho, e outros atributos dentro da música em si. A Escola Municipal de Música do Porto Novo será instalada no espaço onde fica o Centro da Juventude, no âmbito de uma parceria entre a Autarquia e a Associação Luxemburguesa Smiley Kids.